Não tem o cheiro do vinho, das uvas frescas do Lácio, mas tem a cor de Inácio, da Serra da Catingueira, um cantador de primeira que nunca foi numa escola, pois meu verso é feito a foice, do caçaco corta a cana, sendo de cima pra baixo tanto corta como espana, sendo de baixo pra cima voa do cabo e se dana. O meu verso vem da lenha, da lasca do marmeleiro, que vem do centro da mata trazida pelo lenheiro, e quando chega na praça é trocada por dinheiro. O meu verso tem o cheiro da carne assada na brasa, quando a carne é muito gorda, esquentando a graxa vaza, é a graxa apagando o fogo e o cheiro invadindo a casa. Aqui é minha oficina, onde eu conserto e remendo, quando o ferro é grande eu corto, quando é pequeno eu emendo.